Cláudio, Cláudio, o que é que você quer falar comigo? Ah, conversamos no restaurante, tomando um vinho. Eu só quero saber qual é o tema do nosso almoço. Não é a gente conversa. Eu só quero saber o que é que você quer conversar comigo. Ah, sobre... Sobre o divórcio. O quê? É, eu acho que chegou o momento de nós resolvermos esse assunto, não é? O nosso divórcio. A ninfeta quer que você se divorcie? É isso? Não dou o divórcio! Aliás, não vai haver divórcio e muito menos almoço. Aidee, Aidee, espera, Aidee, espera, Aidee. Não existe razão nenhuma para nós estendermos essa situação. Nós dois não temos mais volta. Acabou, você sabe que acabou. Eu não tenho motivo algum para facilitar a sua vida. Pois eu acho que você tem, sim. Acho que tem. Eu sempre fui um bom marido para você, apesar de tudo. Apesar de ter mantido uma amante fixa durante oito anos? Eu fui amigo. Eu fui companheiro. Eu fui compreensivo. Isso você não pode negar. Eu sei que eu fui. Indiferente! Foi que você sempre foi comigo. Indiferente! Não, Aidee, eu não vou entrar nesse campo, não. Eu não vou discutir uma relação que já acabou. Você sempre fugiu da verdade, não é? E continua fugindo. Foge até da sua idade. Foi se refugiar numa ninfeta para fazer de conta que o tempo não passou. Mas fugir do quê, Aidee? O seu problema é a idade, não é? Não, o meu não. O seu. Quem comprou uma passagem para a terra do nunca foi você, não eu. Aidee, eu não tenho que ficar discutindo com você as minhas decisões de vida. Se aconteceram erros no nosso casamento. Se as minhas falhas foram maiores ou menores do que as suas falhas. Isso não interessa mais. Esses problemas já não existem mais para mim. Claro que não. Já que você agora voltou a ser um garotão, os problemas ficam comigo, não é? Eu que resolva, eu que carregue. Só gostaria de lhe lembrar um pequeno detalhe, Glauco. Apesar de você estar se sentindo uma adolescente de novo, eu não sou a sua mãe! Você está ouvindo, Glauco? Eu não sou a sua mãe! Não sou a sua mãe! Eu sou a sua mulher e nós temos uma filha juntos. Aliás, meu querido, você é pai de uma moça um ano mais velha do que a sua namoradinha. E a sua filha está cheia de problemas. Se eu nunca me neguei, é ouvir os problemas da Raíssa. Você está sofrendo, Glauco. Ela está se sentindo colocada de lado. Trocada, substituída. E você acha que não tem nada a ver com isso? Pois tem sim, meu filho, tem sim! Trocada? Você disse substituída? Substituída sim? Trocada sim? Quem é a adolescente da casa? Me diga, quem é? Não é mais a Raíssa. É a Lurdinha. Pois então fique com ela. Mas casar do jeito que ela quer, você não casa! Pelo menos, não tão cedo. Escuta aqui, Aide! Eu não vou me sentir menor! Não vou! Eu não vou me sentir humilhado, como você está querendo que eu me sinta! Só porque eu tenho quase 50 anos de idade. Sim. E daí? 50 anos de idade! Eu estou 50, então, sim! E uma garota de 18 anos me quer, Aide! Me ama! Ama. Ama sim. E ela vai te ensinar a dar valor a tudo que você está jogando fora com algum. Ela vai te ensinar. Não tem divórcio. Não tem divórcio. Não tem divórcio. Não tem divórcio. É uma garota de 3 anos. E agora eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Tony, eu acabei de ter uma cena horrível com o logo. Horrível. Era com ele que você estava quando eu liguei? Ele me chamou para almoçar. E sabe o que ele queria? Ele queria pedir um divórcio. Um divórcio! Um divórcio! E.T., você se dá conta do que está me dizendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Ele está querendo o divórcio para casar com a lurdinha. Eu achando que a gente ia ter uma conversa amigável. Falar sobre a Raíssa. Mas não. Ele não está nem aí para a filha dele. Ele só pensa na lurdinha. Em fazer as vontades da lurdinha. Aide, você escutou o que eu lhe disse no telefone? Que eu estou tendo uma chance de me mudar para o Rio? Você não está entendendo o que eu estou falando? Você é que não está entendendo, Aide. Eu estou lhe dizendo que eu tenho uma chance de mudar para o Rio. De ficar com você. Eu estou lhe falando de mudar mais uma vez a minha vida. Por sua causa. Tony. E você está tendo... Você está tendo uma crise por causa do Glauco. É isso? Não é por causa do Glauco. Não é por causa do Glauco. É pela desfeita que ele está fazendo. Você é quem devia estar pedindo o divórcio. Você. Não adianta. Você não está entendendo. Não adianta. Não adianta conversar com você agora. Aide. Não, depois a gente conversa. Não adianta conversar com você agora. Não adianta conversar com você agora. Não adianta conversar com você agora.